Pelo segundo ano consecutivo, o Jornal Metas realiza a campanha de doação de brinquedos para crianças carentes. A campanha este ano intitulada Um Sonho de Natal tem como objetivo arrecadar brinquedos novos ou usados em bom estado para distribuir a crianças carentes como presente de Natal. Cada pessoa que doa brinquedos ganha um ingresso para o cinema no Cinépolis, do Blumenau North Shopping. As doações tiveram início no dia 26 de outubro e seguem até 30 de novembro. Os brinquedos serão destinados à Conferência Vicentina, que junto com a equipe do Jornal Metas fará a entrega no dia 8 de dezembro para crianças de famílias carentes. Todos esses brinquedos que vocês estão vendo aqui atrás vão ser doados, entregues para a Conferência Vicentina, que vai dar um destino, vai entregar para as famílias que já estão cadastradas lá na conferência, que durante o ano já são normalmente atendidas. A nossa expectativa está até acima. No ano passado, quando nós fizemos o primeiro ano dessa campanha, ela durou duas semanas. Esse ano nós começamos bem antes, né? E a comunidade realmente está atendendo, está vindo, está participando, né? Então quem traz esse brinquedo, a pessoa que traz, não importa quantos brinquedos, ganha um ingresso para assistir um filme no Cinépolis, né? Que é uma rede de cinemas que tem em Blumenau. Então isso acaba também motivando a participar da campanha. A campanha de 2013 superou as expectativas e aumentou o número de doações em relação ao ano anterior. Para colaborar com a ação, os doadores devem levar os brinquedos na sede do Jornal Metas, que fica no Centro Empresarial Atitude, no centro da cidade. Bicicletas, ursos de pelúcia e carrinhos são alguns dos brinquedos que farão uma criança sorrir. Traz aqui no Jornal Metas, no horário comercial, né? De segunda a sábado. Sábado é até meio-dia, né? Mas de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, traz aqui, entrega o brinquedo, os brinquedos, né? E já recebe o seu ingresso.